É inevitável, sim, é o nosso programa de Natal. E qual seria o maior lugar comum? Exato, trazer o Pai Natal. No entanto, hoje vamos bater o record, Meus Sonhos de Abóbora. Teremos não um, não dois, não 347, mas sim cinco Pais de Natal. Recebam-nos agora com o Júbilo Natalício. Vamos lá. Olha, eu gosto muito. Sejam bem-vindos, incríveis Pais de Natal. Sejam bem-vindos. Eu peço desculpa, quem é um porta-voz? Imagino que seja o senhor. Eu sou eu, posso ser eu. Então, é este Pai Natal muito bem. Então, conte-nos lá, que record é que vão bater aqui hoje? Porque pode ser que são só cinco, isso é poucos cinco para bater o recorde, parece-me. Ora, então, muito boas noites. Certo, certo. Cinco e tal. Bom, na verdade, cinco é mais que suficiente. Desculpe, desculpe, pode continuar. Cinco é mais que suficiente. Nós vamos tentar bater o recorde da maior concentração de Pais de Natal. Não vamos, não vamos, porque isso é uma coisa que está demasiado vista, é fácil. Também não vamos bater o recorde do maior comboio de Pais de Natal, nem sequer do maior número de Pais de Natal dentro do mini ou neumorgia. Como assim? Porque isto tudo já está feito, não é? Claro. E bem feito. O recorde que nós vamos bater aqui hoje, num exclusivo para o vosso programa, é o de maior número de Pais de Natal. A fazer o quê? A cortar as unhas dos pés. Muito bem. Visionário. Todos ao mesmo tempo. Eu acho que penso que isso merece um grande aplauso e um incentivo. Obrigado. É lindíssimo. Calma, calma. Ainda não é agora. Ainda não é agora. Então. Eu sei que é uma coisa horrível, mas... Espera aí. Na plateia temos o representante do livro do Guinness, que é aquele senhor que está ali. E vai validar este novo recorde. Apareceu o senhor. Sim, sim. Peço agora silêncio, porque este recorde exige bastante concentração por parte dos que estão... Então vá. Um, dois, três. Vem lá este recorde. Não vale a pena fazer nenhum plano no passado. A cara da Raquel está a ver. Pronto, está bom. Temos um novo recorde mundial. É um grande começo. Oh, Raquel. Obrigado. O senhor do Guinness diz que valida este momento. O recorde anterior, número de pais natal, a cortar as unhas de pé... Qual era? Ao mesmo tempo era exatamente zero. Claro. Zero. Portanto, nunca ninguém tinha lembrado de uma coisa tão estúpida. Mas vocês, aqui também, no 5 para a manhã, é tudo à base da macacada. Macacada? Peraí, 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 desculpe. Macacada. 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 O senhor para a natal está a me parecer familiar. Eu acho que estou a reconhecer esse tipo de ativação. Está bem. É o Osório! É o Osório! É o Osório. Estava aqui... Pode deixar. Bom, vocês podem ir à vossa vida, tem a cor para bater. Coisa de perimento. Osório, digam lá os dois pés. É lá está. É muito alá de uma macacada, não é? É o senhor Osório, isto foi a autoria sua. Portanto, como é que não foi possível isso? Assim, eu, na verdade, vim fazer isto porque alguém tinha que denunciar estas macacadas, não é? Com recordes com o Pai Natal. É a maior concentração do Pai Natal, a maior corrida, o maior desfile do Pai Natal do mundo, o mais pequeno, o maior. O meu primo, por exemplo, o meu primo Renato, não vi a mulher nem os filhos há 17 anos. Então? Sou Dona Mena. E sabe porquê? Porquê? Para fazer o maior Pai Natal do mundo em manteiga de alho. O maior Pai Natal do mundo em manteiga de alho? Isso é uma boa deixa, não para mais. É uma boa, não é? É um Pai Natal com 27 quilómetros de altura, todo em manteiga de alho. E entretanto já lhe nasceram três filhos deles porque ele começou a fazer aquilo e ele nem os viu. É tristíssimo. Há sete anos não vai a casa. É tristíssimo. Não viu os filhos nem a mulher, não é? Mas vai valer a pena e porquê? Porque vai ser o primeiro Pai Natal que se vai conseguir ver do espaço, não é? É a muralha da China e este Pai Natal. Em manteiga de alho. É. E acho que vai ser bonito ver-se tudo isso do espaço. São coisas que as pessoas hoje em dia... Olha, isto parece-me que vai ser um grande orgulho para Portugal, um orgulho enorme. Pois, e eu trouxe aqui outro orgulho enorme já agora, também. Eu também tenho a minha própria... Que é isto, está aqui. Em Ecos. Olha, é isto. O que é isso, senhora Azaric? Hã? Estão a ver? Diga-nos, vão ver. É o Pai Natal mais pequeno do mundo. Ainda mais pequeno que aquele que está em Águeda. Isto é assim. É o meu microscópio. Consegue ver? Desculpe, mas o que é que se passa aí? Não, não, não. Não vê nada, não é? Está bem feito. Foi uma coisa que eu consegui. Demorei 25 anos para poder estar aqui. É verdade, 25 anos. 25 anos da minha vida estou aqui. Não tenho um único dia de folga há 25 anos só para fazer isto. Deste à parte, está uma verdadeira obra de arte. Está linda, está linda, está linda. Pode vir lá para casa. Pô, vai passar-lhe palmas, se não for chamar. Já estou para ter palmas. Não está aqui absolutamente nada. Não está aí absolutamente nada, senhora Azaric. Esteja quieta. Agora é que está o Pai Natal, pá. Andou há 25 anos. Era 25 anos da minha vida que foram porque... É assim, a produção tem que andar à procura do Pai Natal. Então agora está para aqui. É assim, eu digo uma coisa. Agora como é que eu vou encontrar a Dona Mena? Eu não faço ideia. Veja que eu perdi muito tempo nisto. Eu percebo, eu percebo. E já percebo que está a procurar, está a procurar o Pai Natal, sim. Sim, senhora. Vocês, já agora, o chefe Kiko e o Salvador, se puderem também dar aí uma vista de olhos. Está aqui, está aqui, está aqui. Ah, está aqui. Está na unha, está na unha, não é a unha. Ele há de aparecer. Está aqui, está aqui. Pode guardar aí no bolso, depois dá-me. Eu acho que ele há de aparecer. É que normalmente quando desaparece, só aparece por ver essa mosca mais tarde. Olha, José Rosório, muito obrigada por ter vindo. Quer deixar alguma mensagem de Natal? Quero, quer sim, senhora. A RTP, como se não bastasse a greve dos enfermeiros, ainda voltaram a fazer aquela coisa de Natal dos hospitais. Então, claro. Que é obrigar os idosos acamados a ver 34 horas de toia na malhoa. Não se faz. Para mim aquilo é eutanásia. E já estou com uma ou outra. Por favor, não matem os velhinhos. Obrigado por ter vindo. É uma bonita mensagem. Muito obrigada por ter vindo. Boa noite, senhora. 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 Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite.